A CIDADE NO BRASIL 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 E... boas pessoal! Daqui ao Nightmare! Para quê? Vamos estar bem pelo título não vale a pena dizer Não, temos que dizer, estamos para mais um Case Opening E comprometido É devido, hoje, na minha companhia Para mais um Case Opening Oi! Alto! Oi! Olá! Acho que foram os tempos da metade de pessoas Mas pessoal, este Case Opening Não vai ser como os outros Juro-vos por tudo, não vai ser como os outros Isto porquê? Porque este Case Opening tem, digamos Temos uma apetida Um extrazinho Para tornar o Case Opening Mais lixado do que já é Além de eu ter... Vais com o sonho? Ai, mais ou menos O que é mais a fazer durante a noite? Não, não sei se eu ia dormir Não Além deste Case Opening Ser normal, mano Temos as nossas maravilhosas 12 chaves Grande obrigado ao pessoal Que, digamos, ajudou Para contribuir para este Case Opening Além de ter as nossas 12 chaves Temos uma nova regra Temos aqui um... algo Chamado Bean Buzz Estão aqui os feijões Não sei se vocês não conseguem ver bem Mas estão aqui feijões E para quem não sabe Estes feijões Saem merda Incluindo... Mostra atrás Não sei se vocês não conseguem ver bem Mas isto basicamente sai tipo A sabor a meias podres Ou podre Meias mal cheirosas Meias mal cheirosas Ou podre Comida de cão Mais Vomito Alto Isto é tipo Macaco Não sei se vocês não conseguem ver Gatotas Manos isto é assim Ou sai coisa boa Ou sai coisa má E os feijões são randos Qual que foi a nossa ideia? Foi a seguinte Visto que eu tenho um azar do caraco Nos Case Opening E só me sai Coisas azuis A regra é tão simples como esta Manos De nós os dois Quem tirar Uma arma azul Tem que comer um feijão Vão ser todas Ou seja, os feijões vão todos à vida Os feijões vão todos à vida Que são as nossas armas Mas se é roixa Rosa Ou Vermelho Ou uma faquinha Que dava um jeito do caraco Não se come nada Por isso Só se sair uma arma azul O que tirar a arma azul Tem que comer um feijão Azul Um feijão azulão Feijão à escolha Como é que vamos fazer isto manos? Para tirar o feijão Basicamente Imaginem que foi ela que tira a arma azul Ela vira a cara Eu faço assim Ela tira Sem poder ver Porque senão é fácil manos Porque alguns mais fáceis do que os outros Isto vai ser barilhado Vai ser barilhado Pronto Por isso manos Eu peço a vocês todos Para partilharem isto acima de tudo Porque tenho a certeza Que isto vai dar merda da grossa Olha Está aqui uma bacia Está aqui água Mais água ainda Assim que nós temos que beber água Porque isto vai dar merda de certeza absoluta Por isso manos Eu quero ver um rush Aos 1500 likes Vai ser um case opening Em que pode ser merda Literalmente pela boca fora Por isso Vamos fazer um grande rush Aos likes 1500 Quero ver toda a gente a partilhar o vídeo E vamos começar Queres começar Queres começar Assim é o meu Whatever Queres começar tu Começo eu Tu posso escolher uma qualquer Não posso Pode Abrimos aqui uma Duas cada Sim sim Vamos abrindo Vamos abrindo Temos duas Por isso É bravo Está bem Pode ser Eu vou começar pela Phoenix Só que pode ser Está bem Ponto Manos Caes opening da merda Literalmente Vai começar em 3 2 1 Mano Jus Espero mesmo que vocês Porque eu não me queixas Espero mesmo que vocês partilhem Espero Mano Jus É partilhar esta merda Que se vai dar merda mesmo Está? Pronto está tudo Dá-me uma arma Dá-me uma arma Dá-me uma senhora azul Por favor Dá-me uma senhora boa Ai o quê? HA 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 TÉ A UR KAMELION H ر user Ha 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 Uuuuuuu uh uuuuh Quanto é que xe dou algo? 2 euros 3 Não interessa É uma camaleona Block size 2 nenhum Está testado muitohando Deixa ver Não interessa Deixa... Deixa ver Deixa ver como é que ela está Eu não acredito Oh my god Oh my god mano Não sei quais respiro esta parte Mas deixa ver Quando é que ela está a valer Está a valer 1 euro Ah Vai lá Ac también Está vermelho a valer 1 euro Consumer Mas não Sai o Uma azul! Estou lixada, literalmente estou lixada. Aaaah, caralho! Oi, a chave. Força a mão. É a tua vez. Apá, quiseres, abre se quiseres. Aquela que vai para a fina, tens de escolher a queixa certa! A de ser barba vermelha! Ai, o que? És tu que escolhes! Não, não, não! Azul! Não, não, azul não! Ai, mas é coisas boas! Ai, o que? Ai, não! Aaaaaah! Aaaaaah! Ok, assim, no fundo eu quero que saia boas coisas, não é? Mas a vantagem, saia boas coisas, é que alguém vai comer merda! Por isso amor, como eu gosto bastante de ti, sou bastante querido, vais virar a cara, vais virar a cara, e vais tirar um! Um! Ok, ok, já tirou, já tirou! Mostra para o pessoal ver, mostra para o pessoal ver! Ok, é um verde! O que é que pode ser o verde? Ai, não! Ai, não! Que nojo! Brugger, julipir, lo, chilipins ou limo? Que é isso? Não, é isto! É o macaquito? O macaquito? O sumo de pira! O sumo de pira, força amor! Olha, agora levanta para toda a gente ver! Não! Tu comezes a merda! Força amor! Estamos aqui à espera! Anda lá, anda lá! Não quero saber, não quero saber! Opa lá! Tiveste sorte? Então, ela ficou vermelha! É bom ou é mau? Então! Corra bem esse! A cara dela! A cara dela! Pega lá a costa! Aqui é para tentar engolir! O que é que aconteceu amor? A cara dela! A cara dela! Mano! Isto diz seu merda! Seu merda da boa tomar! Isto é bem estranho! Então! Não! A cara dela deixe esta porcaria é uma ou outra! O que foi esse? Está mal? É tipo... É tipo doce! Porque é fazes fazes um bocado de cena mental! É tipo doce! Mas ao mesmo tempo é um sabor um bocado distante! Estás a ver? Por isso é que eu estava... É minha Deus agora! Não preciso morrer! Vou abrir uma croma 2! Estás bem amor? Uhum! Ah lá! Croma 2! Croma 2! Chega lá! Croma 2! Eu vou conseguir! Vamos lá! Sai puta da faga! Anda! Ai amor! Se me sai mais para a vista! Ai! Se me sai mais para a vista! Anda! E o merdito! Se é uma puta! Vira a cara! Vira a cara! Daí não! Vira a cara! Se eu me mando uma belua! Vira a cara! Oh my god! Estou fodido! Vira a cara! Ok! Isto é ou o ovo podre ou aquela pipoca com batalha? Isto é o pior! É o podre! Pior! Não é o pior! O pior é o vómito mesmo! A sério? Uhum! Já! Estou fodido! Manos! Calma! É para tentar engolir! PIPOCA! Eu estava a vomitar-me todo! Eu não sei o que é que foi o outro! Pipoca amor! É que isto aqui tem... Pipoca! Uhuhu! Olha! Chega-te para cá e olha a tua vez! A tua vez! Uma Chroma 2! E eu sei uma azul! Eu arrisquei a minha vida amor! Arrisquei! Arrisquei a minha vida! Vai ser uma azul na mesma! Portanto estou-me a cagar! Olha! É fofinha! É fofinha! Uma valente merda amor! PASTA DE DENTES ou BLUEBERRY? Olha a coisa! É bom! Tens de ter mostrado! Mas está tudo! É as vós! Já dou uma trincadela! Mas está tudo! Blueberry! Sério? É bem bom! Puta de injustiça boy! Hummm! É bem bom! Uau! É bem bom! O obstante tivesse de ser uma arma! Sai de merda! É verdade! Ponto! Agora a minha vez abriu uma Huntsman! Bora! 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 Só sei-me uma arma vermelha já fiquei mais ou menos... Pelo menos sei-me uma AK pra Vulcan! Uma Vulcan! Uma Vulcan! Oh yeah! Não como merda! Uma XM Vanguard! Balo uma merda mas não como nada! E se tinha sorte eu? Só deixa-os contar-os comigo! A vida é feita de sorte! É a tua vez de abrir uma caixa amor! Pode ser merda como pode ser coisa boa! Olha! Olha! Só rosas a passar! Wtf! Não! Olha para o lado! Olha para o lado! Mostra! 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 Mostra lá! É o... É outra vez o... Booger! Foi o mesmo do ao bocado! Foi o mesmo do ao bocado! Não! Mostra! Come! Come! Vamos lá! Para o pessoal ouvir! Como? Como? Como que vai sair amor? Então? Seu merda! Seu pera! Seu pera! Não! Seu pera! Seu pera! Engole, deixe que engolir! Quando é duro ele vai a todo E continuando o nosso grande desafio, pessoal, não sei se eu achar o vosso bagelike se tiverem a gostar Cais que agora é a minha vez de te abrir, não é? A ti, só dizer coisas boas Não, para a Fênix outra vez, ao menos podemos ter saído uma redline E ser uma merda de uma camada ali Não interessa, mas saiu-te uma vermelha Olha, passou qualquer coisa boa ali Oh, já foste, bem feita É sim uma puta uma corporal ali, a puta da guardinha ao lado É mesmo, é sempre o MP Vira a cara para o outro lado Ai a sério O que é isto? Se é comida de cão enlatada ou pedinho de chocolate Vai de calhar o pedinho de chocolate Aposto Peraí, deixa-me comer Estou só tirando É sério? Tem que comer isto? Não, é o quê? É comida de cão É comida de cão É comida de cão É comida de cão Sabe mal para carai Juro-te Foda-se O que é feito? Estás aí a rir de mim? Não como desta merda, juro-vos Ai a vida A vida Puta de sorte Tem que ser uma merda A mim ser uma merda de cão Não é para aquilo não é comida Não, desculpa Ser uma merda de cão Foda-se Posso? Oh, força Que nojo Estás a ligar na faca? Estás a ligar na faca? Estás a ligar na faca Wtf Então abre essa merda Vai ser uma faca então Não vai ser uma faca Mas também vai ser uma faca Que merda Não, peraí, peraí Peraí, anda lá Vira para lá Vira para lá Anda, anda Isso, mostra para lá Oh, caralho Qual é? Qual é esse? Mostra para lá Mostra para lá Ai, não me deixe isso É o vómito Pode ser amor, pode ser o vómito Pode ser o vómito Não é o vómito Não? Não Este aqui Ah, este é este Queijo podre Queijo podre Ou caramelo-corno Bora amor, bora amor Será pipoca? Será pipoca? Não diga Não diga se veste Ih, queres para que ela se cagou? Não Então Não Não me deixe Não me deixe Não me deixe Chega para cá Então Queres para que ela fez filme e não era nada? Calma Pergunte-te Eu não sei o que é que era aquilo Estava sabendo mal Anda cá amor, sorri Porque eu estava a rir ao bocado Sorri agora Anda lá É trololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Não me interessa. Não me interessa, é uma merda. Croma dois, bora lá. Croma dois. Que nojo. Não, o nojo vai ser da Hyper Beast. Hyper Beast ia bater. Hyper Beast. Hyper Desert Eagle Bronze Deck. Foda-se. Não há bocado vomitei, a sério. Tira a carinha e mete aqui o... Ai, o macaquinha. Moleca ou... Foda-se. Mais um verde. Tu não sabes o que que é. Não tem uma cena doce. É pera. Eu tô é pera. É pera. Cheira-mei uma pera. Eu não gosto, mas é pera. Cheira-mei uma pera. Que cheira-mei uma pera. Vou virar. Oh, se eu queria abrir o Huntsman, eu vou abrir a forma dois. Faca, faca, uma Huntsman. Faca, Huntsman. Vem faca a caminho, faca. O que? É uma satriz. Não, não, amor. Eu quero saber. Isto não dá bifes. um arrifto, um bala um pisso, isso corre! Um bala um pisso, amur. Espera aí... Tem calma! Não, deixe-me ter logo a mão. Olhaiti-se agora. Espero que é um branquinho! É um franco e... Oh królulas bebê Spr alas bebê, vossa lá! É, né? É, e...onde é que vou fazer? Não, estou a ver... É...amur, é, é... directed by Bora lá pra colar ele aí fresquinha. Pr alas bebê. É?! Roleta é bom. É bom? Não. Haha... Só estranho é espacedo! Corja que provei na vida o prabala bebê. O nome do bebê Estás a ver as fraldas? Estão sendo a dizer um... Parece aquele cheirinho mesmo de álcool Pronto, até nem foi mau Pronto, temos duas queixas Já rebia Rebia? Não, não Só sermos merda Só tipo um mau camaleon Que foi uma baleira É uma merda com 90 cêntimos Mas está tudo Mais umas queixantes Agora para mim Fica aí o sabor a fraldas na boca Agora vai ser Manos Vai ser a mim que vai me sentir uma capa bulka Mas eu queria uma capa bulka Não era pedir muito Manos Anda lá Está mesmo a mim Já tenho a minha relé Foda-se A sério Esse meu puto de macias é 75A Eu estou a twist Olha Virata Não tem que ir aí Não A pé Nem morreu Agora vai ser a coco só por causa disso Olha o tranco E aí a fralda do bebê É Já ouvi aquele sabor que eu estava a dizer? É tipo álcool misturado Não é tão mau Não é mau Mas é um bocado Eu arrepio um bocado Um bocado não é mau Não Agora vai ficar com o sabor É Que é a última chave Croma 2 É agora que vai sair a croma Hyper Beast Por favor Hyper Beast Por favor Sai a Hyper Beast eu estou Mas não vai sair a Hyper Beast Sai a... Arma que ser a dote 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 Tutti frutti ou meias fodrentas Prova para nas cheiradas Prova lá Come lá Um 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 Se meias Ele se faz de uma trinca É Menor Ele se faz de um caralho de uma trinca Amor Sou eu Amor Depois do vídeo Vais provar Uma daquelas Eu juro-te Tu vais te vomitar Tudo Dá-se uma trinca Esquece Vem aqui Ai que nome Pessoal tivemos aqui mais um queso brinco de merda Literalmente mais um queso brinco de merda Vou pôr por... Por data A melhor coisa que nos deu foi aqui uma ao camaleone Que está testado de renda Que está muito feia sinceramente Uma XM Iba no guard Qual pouco uso O que? As coisas O resto foi pouco uso Deixar no terreno Deixar no terreno Deixar no terreno Original de fábrica Original de fábrica Original de fábrica Original de fábrica A deagle se calhar não vale Vai opa é 20 centimos É 20 centimos Manos foi mais um queso brinco de merda Literalmente Ok Foi tipo jogar a sorte E tipo a caga Deci uma ao camaleone logo no inicio Não sério isto é? Olha ai que vida de cal Foda-se que nojo Eu não provaste as maias Já está Só foi um queso brinco de merda Literalmente Pá Pode ser uma camaleone Mas é Rapaz Eu vestei 30 paus 30 euros E ganhámos 2 ou 3 Por isso foi mais um queso brinco de merda Que me deu certo Mas na copinha da Filipa Se quiserem mais Estiveste mais short do que sozinho Vai lá Eu é-te vazado Outra vez tinha-me sido uma Outra vez Uma p90 Uma elite build Que vale um ano e tal Por isso isto não é muito mal Pronto Manos Com licença Bora arrebentar os likes Vamos chegar aos 1500 Que nós comemos literalmente merda Se quiserem mais desafios com estes feijões Tenho ideias Tipo nós podemos Fazer mais umas cenas divertidas com isto Sei lá Bino Bulls Foi que inventámos Mas foi uma boa ideia Para caso estivemos aqui Eu quero é que vocês arrebentem os likes Estou a gente a partilhar o vídeo Que é o mais importante Que fará-me um risco Para atirir no meu subscritor Iquinho Não comam estes feijões Fazem mal Mata-se Sabe mal para caralho mano Uhum E é isso pessoal Daqui foi nós no próximo vídeo Fiquem bem Já sabem Partilhar esta porra Fuiuiui Al xp Al xp